Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e hoje, sexta-feira, 8 de novembro. Pois voltar a sonhar, fazer planos, retomar as tarefas do cotidiano após um sério acidente é sempre um grande desafio. De uma hora para outra, tem que se locomover numa cadeira de rodas e também isso requer uma superação. Pois o nosso convidado de hoje, ele passou por essa experiência e hoje continua enfrentando muitos desafios e esses desafios serão relatados num livro, primeiro num e-book, que a gente vai falar hoje desses vários temas. Nós estamos recebendo o técnico da Divisão de Controle da Administração Direta da CAGE, que é a Controladoria e Auditoria Geral do Estado. Ele também é técnico do Tesouro do Estado, Luiz Fernando de Moraes. Boa noite, seja bem-vindo, Luiz Fernando. Boa noite. Foi meu colega aqui na TVE também, né, gente? Foi meu colega. Luciano, eu só quero ressaltar aqui, que a gente ressalta no começo do programa, para quem está assistindo, que você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Curta a nossa página, acompanhe todos os assuntos que são levados ao ar aqui, dicas que são apresentadas aqui no programa, ou então, agora ao vivo, você pode também fazer a sua pergunta por telefone 3230 1530. Luiz Fernando, o que te levou? Porque foi um acidente que foi há quase 30 anos, que te deixou numa cadeira de rodas, e o que te levou agora, nesse momento, fazer essa experiência, assim, né, de buscar essas memórias, de escrever sobre isso? Eu tinha interesse em fazer um mestrado, e aí passei a procurar em qual área que eu gostaria de fazer. E aí eu conheci uma psicóloga da PUC, que me apresentou um livro chamado O Queijo e os Vermes. Nesse livro... O Queijo e... E os Vermes. Os Vermes. Esse livro conta a história de um anônimo, um moleiro italiano, e passa a contar toda a vida dele na condição de um anônimo. A isso se chama microhistória. E essa psicóloga da PUC me sugeriu que fizesse uma microhistória sobre esse assunto. Aí eu acabei procurando uma professora, uma outra professora da PUC, professora Daniela, sem a qual nada disso teria acontecido. E a professora Daniela resolveu abraçar o projeto, né, eu vou te orientar como fazer isso. E aí eu peguei a experiência de 29 anos de um acidente automobilístico, e passei isso para a literatura, tentando mostrar para as pessoas como é que eu consegui chegar até aí. Como eu havia dito, tem outras formas? Com certeza deve ter outras formas. Mas esta foi uma forma que deu certo, na minha opinião. Fui ajudado desde o início pela minha esposa, e consegui familiares e amigos e tal, e consegui chegar até onde eu cheguei agora, mas longe de ser uma autobiografia. Simplesmente eu quis fazer, eu quis mostrar que isso é possível para a turma do acidente automobilístico, a turma que disse que, olha, comigo não acontece, eu tenho o corpo fechado. Foi o que eu tentei fazer e acho que fui bem sucedido nesse aspecto. Sim, eu não acompanhei, eu não pude ler, está num e-book, mas a gente não pôde acompanhar, mas queria que tu pudesse falar a principal diferença, assim, quem nasce com esse problema e quem se vê impedido de caminhar aos 20 e poucos anos como tu, como é que é esse recomeço, como é que é esse trabalho, como é que foi para ti? Porque tu falavas há pouco, tu encontrou o teu modo. Sim. E como foi esse modo? Eu volto a dizer, eu cheguei até aí em função da minha esposa, também muito, a gente dividiu e ela no início... Ela estava no acidente contigo? Ela estava no acidente, ela estava no acidente, na parte traseira estávamos nós dois. Até é bom ficar claro que ninguém havia bebido e foi uma imprudência de uma pessoa, um motorista, isso acontece, infelizmente é assim, mas eu consegui remontar a vida, eu tive que me reinventar, eu e ela precisamos nos reinventar, à medida que tu já viveu uma longa experiência de 24 anos, que era a minha idade à época, então eu vivi toda essa experiência e eu conhecia o outro lado, né? Então a gente se obriga a tentar novas formas de vida, tentar novas formas de fazer as coisas, qualquer movimento, por menor que seja, é o ir no banheiro, é o jantar, é o almoço... Sim, é o reaprender tudo. Reaprender tudo. Começa tudo de novo, é tudo absolutamente diferente, as adaptações são coisas completamente diferentes, né? Tu já trabalhavas naquela época? Eu já trabalhava naquela época, trabalhava em uma empresa de aviação e aí dali para adiante eu fiquei nove anos parado e somente ela trabalhando, eu conto isso no e-book, né? E eu fiquei nove anos parado simplesmente tentando me recuperar. E aí naquele momento a fisioterapia não era uma coisa como é hoje, né? Hoje eu vivo num local de fisioterapia chamado O Mundo Fantástico de Melisa Grigol. É um mundo diferente, onde a gente faz... tem vários cadeirantes lá, todos neurológicos, todos. Eu tive lesão da sétima vértebra cervical. E essa fratura foi reconstituída através de uma artrodese, um procedimento traumatológico bastante complicado. Eu tive problemas de coma no momento da cirurgia, tive taquistomia, coisas desse tipo que eu tive que fazer, né? Então, a palavra correta é reinventar. Tu precisa te reinventar, tu precisa nascer de novo e adaptar todos os procedimentos que tu precisa fazer. A gente tá acompanhando aí até o nome do que eu não falei, o nome do livro até agora, mas é Deficiência Física da Experiência ao Saber Científico. O que saber, porque tu tá falando assim com muito bem a vontade, né? De coisas da medicina. O que te levou a estudar muito isso? E até tu começas dizendo, né? Que tu teve que realmente te aprofundar nisso. É, eu precisei me aprofundar. Eu entendo, Helena, eu entendo assim, o que eu precisava fazer? Eu precisava ajudar a medicina a me ajudar. E foi o que eu tentei fazer. Então, eu vou fazer assim, eu comecei contando o episódio do acidente, aí passa por a remoção, a minha remoção foi uma remoção mal feita. E isso é muito frequente, né? Sim, é muito difícil. Hoje, talvez, com o SAMU, com uma estrutura maior. Sim. Hoje, qualquer pessoa que tu encontrares na rua, a pessoa vai ter a mínima noção de como faz uma remoção. A gente não pode afirmar isso, a medicina não pode afirmar, mas é muito provável que a minha lesão tenha sido causada após uma remoção mal feita. Foi na estrada? Oi? Foi na estrada o acidente? Não, foi aqui em Porto Alegre, na Rua Enxeta, aqui no bairro Teresópolis. E naquela época, eu fui transportado para o hospital num Volkswagen, táxi. Sim, por isso que hoje já é não pode mais. Não dá nada. E a gente até começa a entender. E naquele momento, fruto da pesquisa que eu fiz, naquele momento, alguém perguntou se eu estava bem, que eu aparentemente, das quatro pessoas que estavam dentro do carro, eu era aparentemente o melhor. O consciente. Porque não havia sangue, não havia nenhum ferimento visual. E aí alguém perguntou se eu estava bem, e aí me deixaram em pé, e eu caí. E talvez o que não houvesse fraturado no próprio acidente, acabou por fraturar. E aí, daí pra diante, eu passo por... Eu fiz uma pesquisa com religiões, pra ver o que as religiões falam sobre isso. Se isso é um destino, se isso é karma, se isso é apenas uma fatalidade ou somente um acidente. Entrevistei pessoas sobre esse assunto. Eu perdi um espaço de memória entre a lesão, propriamente dita, o momento do acidente, e dois quilômetros antes. Eu perdi esse espaço de memória. E aí eu procurei investigar aonde que foi parar. Aí a medicina diz que a memória se encarrega de deletar aquilo que não é conveniente. E como é que foi nessa coisa? Como é que tu ajudou a medicina? Porque em 30 anos, tu mesmo falaste agora, houve muita evolução. Sim. Eu procurei entender o tamanho da lesão. Procurei entender sensibilidade, a parte de sexualidade, a parte de sequelas, principalmente. Falo bastante sobre isso. E para que a pessoa não se assuste. Vem cá, se eu tenho uma sudorese fora do comum, isto não é estranho. Isto pode representar uma infecção urinária, mas eu sinto um arrepio. Este arrepio, para mim, é um aviso de que alguma coisa está errada. É aviso de que algo pode acontecer. Você vai te olhar mais ainda lá dentro do que normalmente. Eu comecei a tentar entender o que acontece comigo, todas as sensações, para tentar descobrir com a medicina. E aí, a medicina tentar me ajudar, no sentido de me dar uma medicação melhor. Eu até não uso tantas medicações. Mas eu consegui uma qualidade de vida bem razoável diante do tamanho da lesão que houve. Mas, assim, o interessante nisso tudo é que tu procurou evoluir, estudar, voltar ao mercado de trabalho. Talvez, claro, com a participação da tua esposa o tempo todo, mas tu voltou ao mercado de trabalho. Sim. E como é que foi esse desafio aí? Eu precisava... Isso é tratado no livro também. Sim, sim. Eu precisava... De como uma pessoa pode se sentir. Sim, pode. Eu precisava, naquele momento, como só eu em casa e a minha esposa só trabalhando, a questão econômica e financeira passou a fazer falta. E aí, a gente resolveu que a melhor maneira seria eu voltar a estudar e, a partir de estudar, tentar ajudar. E eu fui bem sucedido. Eu passei no curso na EPTC, depois passei no concurso aqui da TVE, onde eu tive um prazer de trabalhar e conhecer vocês aqui, né? E, após a TVE, eu passei no concurso da Secretaria da Fazenda, onde eu estou até hoje. E gostei da brincadeira de estudar. E mercado de trabalho é um dos capítulos do livro, é um problema, é um problema. Eu tenho por volta de 60 anúncios enviados para entidades que oferecem emprego para pessoas com deficiência. Apenas uma delas me chamou, ainda que eu cumprisse todos os requisitos, todas as exigências da vaga. Mas você preconceita ou falta de conhecimento? Uma coisa leva a outra? Lela, cultura. Esse, para mim, é o principal problema, a cultura da empresa. Eu já convivi com gente, colegas, que acham que, no momento que tu fores a minha colega, na hora que eu precisar ir ao banheiro, tu vai ter que me acompanhar. Então, isso é um trabalho delicado de convencer as empresas de modificação de cultura, que é uma coisa um pouco demorada. Luiz Fernando, só um pouquinho, só um tempinho, acompanha comigo. Agora, você também, é claro, nós vamos ao vivo, até a Feira do Livro, com muita movimentação. E quem traz as novidades é a repórter, Juscelia Bortoli. Boa noite, Juscelia. Como é que está a feira por aí, muita movimentação? Boa noite, Helena. Boa noite a você que nos acompanha. Sexta-feira movimentada aqui na Feira do Livro. E ao meu lado, a Maria de Paula, que autografa, às oito da noite, o livro Falando daquilo. É difícil falar desse tema? Olha, por incrível que pareça, em pleno terceiro milênio, ainda, para as pessoas, é difícil falar. Em qualquer idade, é difícil falar sobre esse tema. Tem muito tabu ainda? Ainda há muitos tabus e muitos preconceitos também. Há muita coisa a ser reconstruída. Qual é a principal dica que a senhora dá aí no seu livro? Esse livro, o que ele tem de diferente, é que não basta só informação, distribuir camisinhas, tentar prevenir a gravidez na adolescência, ou coisas do gênero, que são importantes e a gente deve fazer. Mas é muito importante a reflexão sobre que homem e que mulher nós, enquanto sociedade, estamos legando ao futuro. É muito importante a formação, trabalhar valores, e não apenas na adolescência, mas, por exemplo, nas escolas, desde a pré-escola, trabalhando valores humanos, buscando melhorar as relações de gênero, para que, por exemplo, que a lei Maria da Penha não seja mais tão necessária. O problema é bem maior, é bem mais amplo. É essa reflexão que eu procuro colocar no livro. E como a senhora trabalha a questão da sexualidade socialmente responsável no livro? A sexualidade socialmente responsável daqui para frente vai ser uma coisa da qual as políticas públicas não vão poder fugir nem as escolas. É necessário uma mudança de postura do homem, o perfil de homem para o futuro, e o perfil de mulher para o futuro. E isso é claro que começa em casa, na família, mas as escolas não vão poder fugir disso. Para que nós tenhamos masculinidades e feminilidades mais saudáveis, pessoas mais preparadas para estabelecer relacionamentos no futuro. Questões muito importantes. Muito obrigada, Maria de Paula, que autografa às 8 da noite o Falando daquilo. Jocélia Bortoli, da Casa da TVE e FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Ok, Jocélia. Obrigada, Jocélia, que daqui a pouco venha aí no Jornal da TVE com muitas outras informações lá da Feira do Livro de Porto Alegre. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Obrigada, Jocélia.